Estudaremos o item que trata da comemoração dos mortos, funerais, que vai dos itens 320 a 329. Vejamos o que Kardec pergunta aos Espíritos, no item 320. Sensibiliza os Espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Os Espíritos das pessoas a quem se erige estátuas ou monumentos, assistem à sua inauguração e experimentam algum prazer nisso? Também bastante provocante. A gente imagina a cena, o indivíduo desencarna, teve alguma presença social ou política no ambiente em que ele estava vivendo, a ponto de receber alguma homenagem, uma estátua, algum tipo de monumento em lembrança de sua memória. Então a pergunta é, bom, esses Espíritos experimentam algum prazer nesses monumentos, nessas homenagens que fazem para ele após a morte? Vejamos a resposta. Muitos comparecem a tais solenidades, quando podem. Porém, menos os sensibiliza a homenagem que eles prestam, do que a lembrança que deles guardam os homens. Um bom estudo para todos e até o nosso próximo seminário. Música 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 Música